Olá, espectadora, espectador da Rede Previdência, estamos com a doutora Helena Laranjeira, esta advogada gaúcha de sucesso que domina, que tem um conhecimento profundo sobre o tema aposentadoria especial. Explicando para você que não, não, às vezes muita gente confunde aposentadoria especial com segurado especial. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que a pessoa, a que faz jus à pessoa que está exposta à eletricidade, arma de fogo, ruído, substâncias tóxicas, cancerígenas e vários outros agentes nocivos. Então, a primeira, nós tivemos uma reforma da Previdência no ano passado e a primeira pergunta que eu faço à doutora Helena, agradecendo desde já a gentileza de nos dar essa entrevista, doutora, à Rede Previdência, como fica a aposentadoria especial após a reforma da Previdência? Primeiramente, Ricardo, eu queria agradecer o convite de participar desse projeto que tu vens, enfim, gerenciando com maestria, e, bom, a reforma da Previdência, ela foi muito prejudicial para a questão da aposentadoria especial. Por quê? Porque ela estabeleceu uma idade mínima para a aposentadoria, o que antes não havia nas regras previdenciárias de aposentadoria. Hoje, uma pessoa, para se aposentar para a aposentadoria especial, ela precisa ter os 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. No entanto, se estabelece que, para aquelas atividades que se enquadravam pelos 15 anos, se precisa de 55 anos de idade. Ninguém começa trabalhando com 40 anos, né? Então, assim, isso praticamente inviabiliza a aposentadoria especial nesse sentido. Assim como a de 20 anos são 58 anos e a de 25 anos de contribuição, a aposentadoria especial mais comum, ela exige 60 anos de idade. Só que, se a gente vai diminuir 25 de 60, fica 35. As pessoas não começam a trabalhar com 35 anos, não é? Então, assim, isso realmente inviabiliza, basicamente, a proteção social que se vislumbra com a aposentadoria especial, que é justamente tirar a pessoa daquele meio insalubre ou periculoso, ou enfim, exposto às diversas formas, né? Às diversos agentes nocivos que a gente tem conhecimento. Outra coisa que aconteceu foi que, após a reforma, não se, não é mais possível a conversão do tempo especial em tempo comum. A reforma veda isso expressamente no artigo 25, parágrafo segundo da emenda. Então, assim, só é possível converter o tempo especial em comum agora para aproveitamento do tempo, para tempo de contribuição, enfim, até a reforma, né? Até a data da publicação da reforma. Então, a reforma, ela veio em peso para prejudicar a questão da aposentadoria especial. Ok. Isso gera uma perda em termos de renda para a pessoa que se aposentar pela aposentadoria especial após, pelas regras posteriores à reforma da Previdência? Bom, o cálculo da reforma, ele veio também muito prejudicial, porque ele passa a ser, a englobar, né? Todo o período contributivo do segurado, 100%, né? Antigamente se descartavam as 20% menores, isso quer dizer, geralmente no início da carreira, no início da vida laborativa da pessoa, ela recebe menos, né? Recebe abaixo, vai crescendo. Então, havia esse descarte de 20%, isso é um quinto do período contributivo, ele era descartado quando ele era um valor mais baixo. Hoje não é esse descarte, é feita uma média de 100% das remunerações. Além disso, uma vez preenchidos só os requisitos da aposentadoria, começa-se em 60% da média, né? Então, a pessoa passa a receber praticamente metade, preencher o requisito é metade da remuneração, da sua média salarial. Isso quer dizer que uma pessoa que, por exemplo, eu estava conversando, né? Recebe 3 mil reais de média. A média que ela fez de todo o período contributivo é 3 mil reais. Ela parte de 1.800. É muito prejudicial. O cálculo das novas aposentadorias vem muito prejudicial ao segurado, conforme tu colocaste muito bem, é o segurado que paga o pato de uma reforma dessas, né? Não se trabalha em outras questões de gerenciamento e, sim, é muito prejudicial. Eu te pergunto, é possível aliviar a mordida? O que é que o segurado que vai se aposentar após a reforma da Previdência, ele pode fazer para pagar um preço menor ou para melhorar esse, o valor desse benefício? Bom, a primeira coisa é que hoje, o que eu entendo é que após a reforma, houve uma valorização importante da advocacia previdenciária. É que os segurados não busquem, ou não, pelo menos não façam diretamente requerimento no INSS. Até podem ir ao INSS se informar sobre as pessoas da aposentadoria, entender melhor os seus direitos, mas apenas chegar no INSS entendendo que tem direito à aposentadoria e já solicitar é muito, muito perigoso. Pode ser muito danoso ao segurado. Por quê? Hoje existem várias regras de transição e o segurado pode se enquadrar em várias delas e, com o auxílio de um profissional, ele pode optar pela regra mais benéfica, às vezes esperando alguns meses, um ano ou dois a mais, enfim. E é muito, muito importante fazer um planejamento hoje dessa vida previdenciária, não é simplesmente chegar, né? Então, com relação a ganhar, a não ter tantas perdas, hoje, mais do que nunca, aproveitar todos os períodos que se possa na questão da vida laborativa do segurado. aluno, a jovem aprendiz, aluno aprendiz rural, a questão de contribuinte individual, eventualmente algum período a ser indenizado, tudo, todos os períodos, simplesmente todos os períodos devem ser avaliados, porque... Vínculos trabalhistas que não foram reconhecidos também? Todos. Tudo que não estiver constando no CNIS, né? No cadastro do segurado, é muito importante que se busque, se ele lembrar, se ele tiver consciência, ele achar que tem documentos que pode comprovar, é muito importante, porque a cada ano que passa, dos 20 anos de contribuição, se ganha 2%, né? Então, 21 anos, 62%, 22 anos, 64%, e assim vai se chegando ao mais perto possível do 100%, porque 100%, para a pessoa receber 100%, ela tem que ter 40 anos de trabalho, né? Então, realmente é bastante tempo. Doutora, eu imagino que vários trabalhadores expostos a essa situação vão ao seu escritório, estamos em outubro, né? Vão ao seu escritório, outubro de 2020, quase um ano depois, e tem um passado. Eu pergunto, o direito adquirido, vocês exploram a hipótese de direito adquirido? Como é que vocês... Ainda é possível aquela pessoa que cumpriu requisitos antes das reformas se valer das reformas antigas? Isso é uma questão que, muito segurado, e às vezes, até na imprensa, as pessoas não conseguem explicar corretamente, né? Sim, com certeza. Direito adquirido é direito adquirido. Mesmo após um ano, dois, se houver o direito adquirido antes da reforma, se é possível, sim, fazer a solicitação do benefício, naqueles termos, né? Na legislação anterior. O que é muito importante de se atentar é que não necessariamente o direito adquirido vai ser melhor do que as regras de transição da nova reforma, porque direito adquirido é preenchimento de requisitos, né? Então, muitas pessoas ainda terão a aplicação de fator previdenciário. Não são assim poucos, não são raros os casos que, com as novas regras, com as regras de transição, têm um direito, um benefício melhor do que se aposentarem com 30 anos de contribuição ou 35 anos de contribuição, né? No caso da mulher e do homem. É bem importante se atentar. Por isso que eu digo que houve uma grande valorização da advocacia previdenciária, porque não é mais hoje chegar e preencher requisitos e se aposentar. Buscar a ajuda de um profissional para fazer um adequado planejamento, uma avaliação do seu período contributivo, da sua vida previdenciária, vai ser muito importante após a reforma. Excelente. Bom, então, olha o recado para você que é segurado. Antes de tudo, veja seus direitos. Certamente um profissional competente, como a doutora Helena, vê vários cenários para você e vai ser capaz de identificar qual é o melhor cenário, qual é a melhor alternativa, para que você não vá, tenha acesso a um benefício e depois de muito tempo queira revisar e, às vezes, não é mais possível. Doutora Helena, eu quero agradecer muito a sua presença, os conhecimentos que a senhora trouxe para a gente, dizer que as portas da rede pré-evidência estão sempre abertas. Enfim, a minha grande gratidão e obrigado pelos valiosos esclarecimentos. Muito obrigada. O agradecimento é todo desse lado daqui. O senhor agradece o convite para participar de um projeto tão importante de comunicação, de propagação de informações para os segurados e também para os advogados. Eu fiquei muito honrada em receber esse convite. Muito obrigada. 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 Obrigada.